Música 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 Vamos lá! Vamos lá pessoal! Vamos lá pessoal! Vamos lá pessoal! Consegue o jogo pessoal! Bora agora! O Adil não está dando! Não vai muito agora! Vamos lá! Não está dando! Não está dando! O Adil não está dando isso aí! Vamos trabalhar o braço dele agora! Vamos lá pessoal! Não levante o Adil Juliano! Não levante o Adil! Não levante o Adil! Coloca as costas dentro do Adil! Bora pessoal! Vamos lá pessoal! Socorro! 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 Pelo barrigo! Pelo barrigo! Pelo barrigo! Pelo barrigo! Agora vamos lá! Pelo barrigo! Não tem pontuação! Agora é brigar pelo barrigo! Não vai guardar! Ajeita para pegar! Sebal! Pega lá! Pega lá! Não tem nada aí! Não está barrigo! Boa! Boa! Passa! 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 Passa a pedra! Passa a pedra! Aí! Fica aí! Agora a gente vai pegar! Eu estou aqui com a barrigo! Agora eu vou trabalhar na perna! Vamos trabalhar na perna agora! Vamos! Respira! Respira! Fecha agora! Vamos trabalhar na perna! Chuva! Deixa a barra! Vamos trabalhar na perna! Tem uma perna! Vamos trabalhar na perna! Deixa a barra! Fica assim! Fecha! 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 100km! Pronto! Tem uma желão! Mexa mais no fundo! Pra fazer a mão esquerda! Sela a mão esquerda entre дисca para mais largos do fundo! Me representa para instruir os fios! Não tem uma pesada! Puxa a sua e joga a bola Puxa a sua e joga a bola Puxa a sua e joga a bola Passa a tampa da bala Vai atrás dele Deixa passar Deixa passar Vira, vira Não deixa Vira, vira Vira, vira Vai, vai, vai Isso Vira, vai Vira Ok, vem aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vira Vamos lá Weis Vamos lá Vira 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 ... Segura! Segura com acando! Segura! 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 Passar c questa quello … ... … ... ... Per tutte immaginalini Vamos lá, vamos lá. Não confunde! Não vai pegar lá! Não vai entrar, vai entrar! Não vai entrar! Não vai entrar na minha! Não vai entrar tanto, não! Não vai pegar a sua! Aí vai na frente e vai na frente! E tem que chorar! Não vai chorar! E a fila é a voz do que a gente fala! É para a gente que vai se parcer! É para que ele vai ver! Fala na frente de ele! Fala na frente de ele! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.